O maluco diamante negro contra o Bob Júnior Vai o Bob Júnior se preparando, grande ídolo, príncipe dourado Bob Júnior E vai enfrentar o louco diamante negro, tá bom? É só você esperar, você não vai sair, é claro A gente volta rapidinho, rapidinho, segure aí Mas é, minha gente, naquele lugar, com muita alegria, estamos aqui Agora é a quarta e última luta do programa de hoje Vai ser um som, hein? Segure aí, vem agora Edu Lima E é isso aí, Valadares O maluco diamante negro Olha só, galera O maluco diamante negro pesa 101 quilos 61 lutas, 49 vitórias E ele é maluco E ele é maluco Para enfrentar o maluco diamante negro Vem aí ele O lutador mais bonito do Brasil O príncipe dourado Bob Júnior Bob Júnior É com você Pois é, devia botar a camisa de força nesse cara aí, ó Esse é que merece a camisa de força, viu? Agora você vê, esse louco aí é louco mesmo, ele veio de hospício Quer ver um cheio de cara segurando ele, cheio de coré-coré É, camisa de força no cara Cuidado, cuidado, Bob Júnior Aí, a galera já tá querendo pegar o Valdemar Santini E o Valdemar Santini Tá correndo na galera Enquanto tá aí um avião em cima do ring Outro boy Esse é 737 Ou 47 É o primeiro round A galera não quer nem deixar o mediador Valdemar Santini Entrando no ring Olha o público feminino Tudo em cima Sabe de sua fama Sabe que é ladrão Mas hoje ele Ele vai pegar uma parada dura aqui Porque o Bob Júnior Não dá moleza pra juiz, não, hein? Mas aí o Bob Júnior é um grande lutador do momento da luta livre Aí, ó Já soltaram a camisa de força Soltaram a camisa de força E aí, ó Opa Ele é maluco Coisa de louco Coisa de louco Opa Começou pegando o Bob Júnior Uma, três Uma, duas, três vezes Olha só, agora o Zan Bate de novo Passando com a joelhada, você vê E começa no bagaço ali O Bob Júnior Ele foi pego de surpresa Não tem jeito de reagir Olha só O louco vai pra cima O louco vai pra cima O louco vai pra cima Ele tá louco mesmo, hein, Valadares? Isso é um louco Cada enxertado Uma minhoca, olha só Olha o que ele faz Ele parte pro massacre No primeiro round, irmão É coisa de louco É coisa de louco Daqui a pouco falar É coisa de louco Começa o ratinho show, hein? É coisa de louco Pois, desta luta aí Que você está vendo O show dos campeões do ringue pra você Todos os domingos, hoje da manhã Muita emoção e alegria pra você Até agora não pôs a boca no capim O nosso Bob Júnior, hein? Só deu Só deu o maluco lá Tá passando por maus momentos Pode até perder esta luta hoje Ele já desamarrou a sapatilha dele Olha só Que coisa Olha, esfregando o rosto do Bob Júnior Nas cordas Numa situação difícil No pico do Nubu O nosso Bob Júnior, hein? Olha só Essa batera O Bob Júnior ficou sem reação Desde o início Tá nas cordas Tá nas cordas É impressionante, não, viu? É impressionante É impressionante É um duvidoso Valdemar Santini E agora, agora sim A primeira do Bob Grafeto também é lenha Ele tava lá Queimando seus gravetinhos Deu anjo de novo E quase que de um Com o Valdemar Santini Vai, Bob Júnior Vai, 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 garoto Foi lá Escorregou Mesmo assim Pegou no trap Aí o lá em cima Da mesa Dos jurados Um maluco Coisa de louco O Diamante Negro Pra sorte dele Sou o gongo Aí, olha A hora que tava louvando Toda vantagem O nosso príncipe dourado Bob Júnior Todo mundo sabe Um extraordinário lutador E tá aí o Valdemar Santini Dando bronca Dando bronca No Bob Júnior Ele tem que dar bronca É no louco Não é, Baladares? Sem dúvida Eu quero receber a sua carta Meu amiguinho Minha amiguinha De todo o Brasil Tá bom? Dando a sua sugestão Dando a sua opinião Pedindo a sua luta Quero receber a sua carta Escreva Tá aí o endereço Do seu vídeo Tá bom? E olha Você Que quer ganhar Esse carrão C-180 Ceradaço Isso aí é que é carro Não é carrinho de rolo Irmã não, velho Olha só que barato Olha aí 0-910 1-2-3-4 E o maluco já foi lá Olha só que coisa horosa Ô, Ezecleira Bate grano No canto do corner Bate na linha de cintura Bate embaixo E o Santino E o Santino levou a pesada ali Do Bob Junior Tava segurando o braço dele Santino levou a pesada Do Bob Junior Porque ele tava nas cordas E o juiz não foi lá Tá aí Aqui Olha que cara de pau Tá contando E não tá pranchado não Vagabundo Ora, ora, ora Que coisa Vamos, Bob Junior Mostra que cor você Não tem coré Esse cara maluco aí Tem que voltar pro hospício Vem Junior É espetacular Fez o túnel E... E... Vamos, vamos Vamos nessa Toca Junior Vamos agora A galera levanta Quero o final da luta Agora Vai, Bob Junior Puxou no bolê É você, garoto Faz o slam Pranchou Vamos Cotobelo Vomador Espetacular A galera em pé Quero o final da luta Junior vai na terceira corda Vem Vim Para o trape Na terceira corda Desboto Maluco Vai fazer o carrinho de mão Olha só Carrinho de mão Com estrangulamento de espinha Vai bater Vai pedir água O maluco Pé de água O maluco Extraordinário Bob Junior Bob Junior Pra alegria Alegria Pra galera Aqui Nos campeões do league Veja que lindo Vamos Do Bob Junior E o fechamento No carrinho de mão Você está dando No cartão E agora A saída Como sempre Como sempre A saída cordial Entre aspas Da torcida A esse indivíduo Chamado Valdemar Santini O juiz duvidoso Mas com tudo isso A grande vitória Do Bob Junior E o louco Já foi colocar de novo De novo Nele A cabina de força Pra ser levado De novo Do seu lugar Que é o ofício Olha a cara dele E aí a galera Meu amigo Meu amiguinho Muito obrigado 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 Renato Dias Obrigado a todos vocês Que fizeram conosco Os campeões do league E nos deram Essa grande audiência Domingo 11 da manhã Já de volta E aí a galera Obrigado.